Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Um Lugar ao Sol. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Segunda-feira, 14 de fevereiro, no capítulo de hoje. Depois de ter o seu romance com o lar exposto por Helenice, justamente durante a festa de casamento de Santiago, Christian vê o seu sonho de se tornar o diretor da Redentor e pelo ralo. E é obrigado a se conformar em viver uma vida bastante infeliz ao lado de Bárbara. Para piorar ainda mais a situação, o rapaz vai perder de vez o contato com Lara, que, muito triste com tudo o que está acontecendo em sua vida, resolve tirar um período sabático e sai por aí viajando para tentar esquecer a traição do falso Renato. Já Túlio não vai se conformar de jeito nenhum de ter se dedicado tanto tempo na empresa do sogro, esperando também o cargo da diretoria e, no final, perceber que ainda pode sair pela porta de trás da empresa. Bastante furioso, o ex-marido de Rebeca vai aceitar os conselhos de Ruth e vai decidir dar sua cartada final na rede de supermercados de Santiago, pensando em usar Christian mais uma vez como cúmplice para tentar desviar cada centavo que conseguir, antes que seja chutado por Santiago devido à descoberta de suas falcatruas. Cada vez mais certa de que tomou a melhor decisão de se separar de Túlio, Rebeca vai ficar bastante desconfiada dos motivos que levaram seu pai a decidir contratar um diretor do mercado, e não o seu ex-marido para comandar a Redentor. A ex-modelo vai perceber que Túlio possa ter passado todo esse tempo ao lado dela, se aproveitando da condição de genro do empresário para tentar se beneficiar de alguma coisa, mas ainda não terá informações mais claras que a faça perceber o grande pilantra que é o amante de Ruth. Em compensação, Rebeca vai aproveitar ao máximo seu namoro com Felipe, e vai ter que enfrentar a resistência não só de Cecília, como de toda a sua família por estar namorando um rapaz 30 anos mais novo do que ela. Animado por finalmente ter sido apresentado por Rebeca como seu namorado, justamente durante a cerimônia de casamento de seu novo sogro, Felipe vai correndo desabafar com sua mãe, e vai dizer estar muito feliz por ver que finalmente o seu relacionamento com a ex-modelo está dando certo. Em uma visita à clínica de reabilitação onde a cantora está se tratando, o rapaz vai revelar, Mãe, finalmente as coisas estão fluindo entre mim e a Rebeca. Você precisava ver. Ela me apresentou para o próprio pai como namorado durante a festa de casamento dele. A Rebeca é uma mulher incrível. Eu estou muito feliz que depois de tanto tempo, ela tenha decidido assumir o nosso namoro publicamente. Finalmente eu vou conseguir ser feliz ao lado da mulher que eu amo. Tentando dar um pouco de apoio ao filho, Júlia vai responder, Que ótimo, Phil. Eu estou muito feliz por você. Pelo menos alguém de nós está conseguindo ter uma vida boa. Está conseguindo um pouco de alegria. Percebendo o tom desanimado de sua mãe ao dar os parabéns, Felipe vai logo demonstrar preocupação de que esteja acontecendo algo de errado com ela. O rapaz vai perguntar como está o tratamento de Júlia e como ela está lidando com a abstinência de bebidas alcoólicas. Deixando-o bastante decepcionado, Júlia vai afirmar que não está gostando nada do tratamento e avisa, Eu não acho essa internação necessária, meu filho. Eu já consegui ficar sem beber por conta própria uma vez. Então eu tenho certeza que eu consigo fazer isso de novo. Não tem necessidade de eu ficar presa nesse lugar. Apesar de ficar muito decepcionado com o que acaba de escutar de Júlia, Felipe vai incentivar a mãe a não desistir do tratamento e tentar só sair da clínica quando realmente estiver livre do vício que destruiu toda a sua vida. Mas antes de continuar, participe conosco. Me conta aí nos comentários. Você acha que Júlia vai conseguir ficar até o final do tratamento internada na clínica? Será que a mãe de Felipe vai se livrar do vício em bebidas ou ainda vai voltar a dar problemas para o filho? Diga também nos comentários qual é o seu nome e a cidade onde você está assistindo o nosso resumo. Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Quem não vai gostar nem um pouco de descobrir sobre o romance entre Felipe e Rebeca será bela. Ao descobrir que sua melhor amiga sabia do relacionamento de sua mãe com seu namorado desde o início, a amiga de Cecília não vai perdoar a garota por não ter contado sobre a traição. Muito irritada, ela vai dizer Eu não acredito que você sabia da relação entre os dois todo esse tempo e não me contou. Não dá pra acreditar. Que tipo de amiga é você que esconde uma traição como essas? Não tem como te perdoar por isso, Cecília. Ao ouvir a queixa, a filha de Rebeca até vai tentar justificar, mas não vai ter nada do que fazer com que Bela aceite a falta de cumplicidade de sua melhor amiga. Furiosa por ter sido feita de boba por todo esse tempo, a ex-namorada de Felipe resolve sair do apartamento que está dividindo com Cecília e vai acabar deixando a modelo morando sozinha no local. Tentando organizar a sua vida, depois também ter sua traição descoberta, Breno vai ter que lidar com o ódio que Lana está sentindo dele e vai ter que enfrentar a situação para poder visitar a própria filha. Mesmo tentando ser pacífico e encontrar uma forma de revezar com a esposa a criação de Maria, o fotógrafo vai ser humilhado pela ex-mulher, que sem dó nem piedade vai jogar na cara dele de que ele está desempregado e que não tem nenhum centavo para ajudar na criação da garota. Diante da crueldade de Lana, Breno vai ficar completamente arrasado por perceber que está perdendo tudo de importante que tinha em sua vida, até mesmo a possibilidade de participar do crescimento da própria filha. De isolado, o fotógrafo não vai se dar por vencido no amor e ainda vai insistir futuramente em procurar a filha de Rebeca para conversar sobre tudo o que aconteceu entre eles dois. Mesmo achando errado se relacionar com a garota, devido a enorme diferença de idade entre os dois, Breno não vai conseguir tirar a noite de amor que teve com Cecília da cabeça e vai ficar convencido de que pode voltar a ser feliz ao lado da filha de Rebeca. Outra que também pode ver sua vida amorosa mudar da noite para o dia ser a Noca. Acontece que a avó de Lara, depois de já ter ficado viúva por ter dado um golpe no baú e o velhinho que conheceu quando ficou internado em hospital, vai acabar conhecendo um outro senhor aposentado para lá de galanteador. Em uma visita ao restaurante da mineira, Aníbal ficará encantado não só pela comida de Noca, mas também por toda a beleza da cozinheira. Sem perder tempo, o veterano vai flertar com a avó de Lara e vai deixar Noca chocada ao fazer um convite para que os dois saiam para curtir um jantar romântico. Ao final do capítulo, furioso por perceber que Christian está bastante resistente de participar de mais um golpe para desviar dinheiro da empresa de Santiago, Túlio vai jogar sujo com o goiano e vai ameaçar revelar a verdadeira identidade dele caso ele não tope participar da armação contra o pai de Bárbara. Esse foi o resumo de hoje da novela Um Lugar ao Sol. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho